Fala minha rapaziadinha, começando mais um vídeozão nesse canal. Vocês estão vendo que a casa está vazia, né pai? É, eu me mudei de casa. Rapaziada, no vídeo de hoje, nós vamos estar buscando o meu Mazda, meu carro japonês, lá no lugar de abandono dele. Já liguei para o guincho, toda a plataforma, ainda com pouco nós vamos estar indo lá e vamos estar resgatando ele, trazendo para casa, lavando e tudo, e vendo como é que está o real estado dele debaixo de toda aquela sujeira. Ah, meu Jesus. Nem estou acreditando que eu comprei o Mazda. Mas insano, vai ficar muito insano. Único projeto do mundo. Então vai acompanhando esse vídeo aí, família. Eu vim aqui, só desmanchar uns negócios ainda que tinha ficado para trás da casa. E vou estar subindo, vou estar indo na minha nova casa, vou estar chamando o guincho e nós vamos estar indo lá fora buscar. Acompanhe esse vídeo aí, vai ficar insano. Tomara Deus que os freios daquele carro não estejam agarrados. Acompanhe o videozão aí, tá ligado? Com pouco eu volto dentro do guincho, ou fora do guincho, um negócio assim. A má notícia é que o bagulho está sem freio, pai. Quero vir para me descer lá em casa. Deus do céu. Deus do céu. Eu vou te dando uma barbada aqui. É que enxergar, não estou enxergando nada. É, deixa eu virar a chave. Esse bicho aí é comprido, ainda com ele meio enviasado, ele não soca a prancha. Assim ou mais? Tá bom, deixa eu vir assim. Segura a câmera para os guris aí. Segura para nós aí. Aí é um projeto diferenciado. E 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 aí é um projeto diferenciado. Quem sabe um dia. A linha? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Tá louco. Eu vou ter que comprar um guincho pra nós. Tá. Tá faltando nas nossas vidas. Aí compro guincho sem motor, aí tem que fazer o guincho também. Guincho com chão. Esse troço de esbesto naquela ladeira só vai parar na sanga, que é o final da ladeira, é uma sanga. Tá mais larga pra tirar. Ah, vou dizer pra ele, eu vou ali dentro, vou gravar meu vídeo até lá adiante, depois lá eu apei. Aí, aqui já dá pra tirar uma tambinha, mano. Já tá aqui em cima do guincho, tô indo dentro do baixo velho aqui, não dá pra enxergar nada. O único ruim, que eu moro numa ladeira e essa porra não tem freio, nem freio de mão, nem nada, tá funcionando. Mas de resto tem pau na gata, né? Tá louco. O bagulho é louco, mas o bagulho é nave, ó. O projetinho dos 59 mil anos. Será que algum dia ele anda? Sei lá, mas só sei que eu tô levando pra casa. Mas da zero, ó. Primeira abandonada. Em cima do guincho, mas tô andando. Não tem paloque. Tá louco. O bagulho é louco mesmo. Agora tem que descer ele pra abrir a porteira, pai. Ó o bagulho. Os hidrelétricos, pá. O BO vai ser no DC, pai. Sem freio. Mas de resto é... Vamos embora. Tá ligado. Vamos chegando na porteira, galho. Meu Deus do céu. Ó. Aí, mandou margem a caminhãozinha, rapaz. Tá ligado. Desci ali e agora abriu a porteira. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Peraí que o Marra se travou, né? E aí, japonêsão, pai. Não tem paloque. Simbote. Simbote. É os guri. Vambora. E aí, o Xujira que tá esse troço. Santa Maria. É uma carniça, pai. Mas eu tô feliz. A pessoa, quando você aqui estiver andando, montadinho nas rodas, taludo, da PBS, jogado no chão. O motorzão aspiradão fazendo... Ah, tchum. Vai ser insano, pai. Cadê os doques do bagulho até aqui, ó? Documentadinho, né, pai? Não tem paloque, ó. Tá ligado, rapaz. Aí. O bagulho é só o canão. Fingiu que eu tô andando de Mazda agora aqui, ó. Tá ligado. Aí. Ó os guri, rapaz. Ó o barulho desse guinchinho, cara. Tá louco. O bagulho é só o canão. Ah, meu madazão, rapaz, ó. Tá ligado. Esse caminhãozinho tem a suspensão a ar, tudo. O bagulho é gringo, pai. Ó a suspensãozinha. O que que eu tô fazendo na minha vida, né, pai? Tá ligado. O auge da idade, 19 anos e um sonho. Bora pra cima. Lá quando eu tiver uns 25 é capaz desse carro que já tá andando. Ou não. Vambora. Vou dando umas bombadas nesse freio, vai que ele volte a funcionar. Bora pra funcionar o freiozinho, pelo amor de Deus. Vai dando umas puxadas no freio de mão. Vai que volte. Porque eu preciso de freio. Eu moro numa descida que no final da descida é uma sangra. Meu senhor. Ih, tá indo no fundo o pé. Meu senhor Cristo. Funciona freio, pelo amor de Deus. Funciona Cristo. Isso não vai prestar a ladeira abaixo. Tem que nós amarrem nesse dente aqui. Mas não vai pegar freio o bagulho, cara. Pega freio, pelo amor de Deus, maldão. Pega freio. Ah, isso vai ser um BO. Maior um BO que eu tô feliz, cara. Ó. Ah, eu tô me sentindo boyzinho agora nesses bancos de couro, ó. Não, podia muito bem ter nascer gostando de futebol, cara. O que que eu tive que nascer gostando de carro velho e moto velho, rapaz? Aí, resultando, eu comprando uma porcaria japonesa. Deus o livre, cara. Deus o guri. Agora que vai ser o BO que eu quero ir pra dentro de casa. Tá louco. Cada uma. Aí tem que entrar aqui dentro, sem freio. E aí tem que entrar. acho que só tocando aqui já dá pra descer ele será mas tranca isso azar eles fazem a volta se quiser tranca a rua azar agora a merda pegou o preço para colocar aqui vai trancar a rua o motor tá no porta-malas vamos dar um jeito o problema é que tá sem freio muito tempo parado consegui botar pra dentro de casa eu não pude gravar porque ele foi uma missão ela desceu do carro calcemo a uma remota o carro atrás ele para fazer de freio vamos largando ele aqui uma corda bem fininha com arrebentando isso aqui arrebenta dessa ladeira abaixo nunca mais mas tá aí dentro do pátio o bicho velho agora eu vou dar uma lavada nele para ver o que tem por baixo dessa sujeira tá aí e é isso aí não coube dentro do pátio mas ainda dá para ir um pouquinho mais para frente o motorzão dele tá aqui dentro e bora começar a montar e os guris o único da cidade tá na mão do pai tá ligado mas então é isso meu rapaziadinho espero que tenham gostado do vídeo aí dessa nova saga desse novo projeto que tá louco muitos vão me chamar de louco mas eu que sei para o dinheiro é meu compra o que eu quiser próximo vídeo aí vocês já vão ver lavadinho bonitinho aí e quem gostou desse vídeo já deixa o like e se inscreve no canal meu instagram tá na descrição do vídeo e aos guris e tem que agradecer muito caro do guinche líquido cara tá louco se superou para tentar ajudar nós ali tamo junto família espero que tenham gostado do vídeo aí da nova série felipe 040 braio brasileiro do japão o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí